E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal Quem Fala Com Vocês, é o André. Estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores, né? Estamos fazendo aí a última parte do... Que eu deixei pra trás aí, a falta de visão, né? Das missões principais, que eu não tinha visto ainda. Então vamos dar sequência aí e fazer ela, beleza? Vamos lá então. O projeto Insight é algo que a S.H.I.E.L.D. tem trabalhado em segredo até agora. Basicamente, a próxima geração de aeroportos e aviões será conectada por satélites para detectar e eliminar ameaças à segurança do mundo antes que elas ocorram. Legal, né? Acho que eu não deveria estar te contando tudo isso, caso houvesse alguém escutando e sabotasse a coisa toda por maldade. Mas qual as probabilidades disso acontecer? Aqui é a agente Sharon Carter, do Serviço Especial da S.H.I.E.L.D. Bem, não mais. Estou meio que me adiantando. Vamos começar do início. O exercício matinal do Capitão Steve Rogers foi interrompido pela missão de resgatar reféns em uma das naves de lançamento do satélite móvel da S.H.I.E.L.D. A tripulação tinha sido capturada pelo perigosíssimo George Batroc e coube ao Capitão América trazê-los para casa são insalvos. Infelizmente para o Capitão, sua entrada espetacular só serviu para fazer com que perdesse o barco. Ele precisou da ajuda de Brock Ramlow, o cara super do bem e sua equipe Strike para garantir que o resto da missão não afundasse. Vamos lá então galera, vamos começar aqui. Já vou destruir tudo aí. Essa arminha aqui é potente aí velho. Vou arregaçar tudo. É, quebra. Perdi algumas coisas ali. Se consigo acertar esse... Aí, o Capitão sobe. Vou pegar isso por volta. Vamos dar umas porradas aqui, senão ele consegue quebrar aqui. Opa, sobe. Deixa eu pegar o Capitão. Aquele que vai subir ali vai... Aí, vai ativar o bagulho aqui. Vamos construir alguma coisa. Já vem uns carinhos, deixa eu saco. Pera aí. E aí, pronto. Nossa, errei. Olha aí, vem na minha. Poxa, vai fi. Pronto. Ops. Pô, o Capitão é forte também. Vai lá, só. Caramba, os caras demoram para morrer, cara. Cadê o cara? Tinha mais um aqui? Toma. E aí, pega. Vamos jogar o escudo, então. Pera aí. Ó. Nossa. Ó, também. Aí, jogando o escudo é mais forte. Aí, os caras não aguentam, né? Cai aí, feio. Ah, caiu. Então, vamos rodar o bagulho aqui, se der. Aí. E aí, cara. Pelo contrário, pô. Ó. Nossa. Cadê a cacetada que ele dá, meu? Pronto, agora vai dar certo. E aí. Deixa eu ir lá embaixo. Agora que esse carinho aqui tá me enchendo o saco, ó. Nossa. Os caras levam tiro e demoram para morrer, cara. Os caras levam. Nossa. Ah, sei que tinha acertado ele. Ó. Toma. Pega o coração. Beleza. Agora vamos aonde? Ah, tá. Tem que passar para cá, né? Pular. Segura. Ó, eu errei. Por que você sobe aí, vai? E aí, moleque. Pulando. Nossa, foi em cima. Carão. Ó, chegou aqui. Vai ser o rapazinho lá. Não vai dar certo aqui, não. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Pronto. Cadê o rapazinho? Sobe aí, feio. Isso. Vamos ver se dá certo de novo. Deve ter um minikit aqui, ó. Vamos ver. O que que é? Só deu moeda azul? Então já deve ter pego os minikit que estavam aqui, né? Vamos dar no meio já. Não vai nem esperar. Ó. Toma. Vamos lá. Nossa. Vamos construir aqui o maior esquema para o Roger. Isso. Capitão América sem capacete. Vamos lá. Não se preocupe, Capitão. Nós podemos pegá-los de volta. Nossa. Vamos lá. Vamos reto. Olha os caras ali. Agora tem que descer a lenha nos malucos, né, velho. Ó. Ó. Os caras levam tiro demora para morrer, caramba. Posso lá, babazucona da menina tendo tiro lá, velho. Ó. Opa, cadê o Capitão? Aí. Toca. Toma. Todo mundo. Nossa. Bagulho é forte, velho. Não é para enregaçar ali agora. Tem que coisar aqui primeiro. Espera aí. Deixa eu ver se consigo pular. Eee. Agora o Capitão América joga o esquema lá em cima. Que negócio não é? Nossa. Que estrago. Vamos construir aqui a plataforma do Capitão. Capitão, precisamos cuidar daquela torreta antes que ela cuide de nós. Deixa para nós. Já era. Toma. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Vamos quebrar tudo. Nossa. O que foi isso? Eu quero os caras, mano. Deixa eu ver se quebrar mais coisa aqui. Nossa. Quebrou. É, só quebrou mesmo. Não tinha mais nada, né? Deixa eu ver aqui agora. Vamos entrar aqui. Capitão América. Nossa. Paga o fogo? Paga? Puto. Agora tem que trazer ali o... O bebê chama. Isso aí, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Desousar esse maluco, já. Tô. Nossa. Tem mais? Tô. Já era. Nossa. Pegar as moedas. Vamos lá, Capitão. Vamos chamar o Capitão pra cá agora. Acho que é só seguir a sequência aqui, ó. E... Beleza. Vamos lá, Capitão. Acho que vou descer ali embaixo. Ali embaixo. Descer ali embaixo. Acho que eu vou descer aqui. Nossa. Ó. Isso. Quebrar o que tem pra frente aqui. Será que passa pro lado de lá? Deixa eu ver se passa. Passa. Opa, tem um cara ali, ó. Tá, ó. Ah, tem outro aqui. Calma. Ih, moleque. Deixa eu pegar o coraçãozinho ali, já era. Aqui eu não faço nada. Então, não tinha nada. Vamos voltar, então, e já era. Isso. Tem que pular em cima dos containers aqui agora. Opa. Epa. Devagar. Isso. Cheguemo. Cheguemo. Nem chegamos. Cheguemo. Vamos subir aqui, então, agora. Eles não tenham erguido a bandeira pirata. Sempre tive uma queda por uma caveira e ossos cruzados. Bem... As coisas não estão ruins. Ó. Os caras levam umas par de cacetado. Demora pra morrer, cara. Meu louco. Ó, também não vai dar nem tempo pra respirar. Nossa. Pronto. Deixa eu vir pra cá. Nossa. E aí, moleque. Quebra tudo. Pra cá, eu acho que não vai dar pra vir não. Não tem ninguém que controle. Tem que vir pra cá, então. Vamos desansar tudo aqui, ó. Ó. Quebrar esses carinha aqui, logo, acho que eles disparam aí contra mim. Tô louco, vai. Corre logo aí, feio. Ó. Nossa. O cara bateu na parede lá, mano. Ó lá. Vamos construir mais um negócio aqui. Pronto. Pega as moedas. Mais um. Pera, vamos lá. Ah, tá. Aqui é pra subir ali, ó. Deixa eu empurrar com esse aqui também. E eu quero encontrar aqui é o Homem de Ferro. Então não tem como a gente fazer nada. Vai, vai, vai. O que é isso, tô? O cara é bravo, mano. Nossa. Se tem algo aqui atrás, não tem nada. Então vamos lá. Será que vai abrir alguma coisa aqui? Ah, abriu a porta. O Capitão América derrotou o Batroc e resgatou os reféns, mas se surpreendeu ao descobrir que a Viúva Negra estava indo contra as ordens, copiando dados do computador do navio. Rogers exigiu uma explicação do diretor Fury e foi informado sobre o Projeto Insight, um plano para supostamente proteger o mundo conectando três aeroportos e aviões. Não gostando da ideia, por saber que isso significaria viver num mundo controlado pelo medo, o Capitão logo pôs-se em fuga com a Viúva Negra e seu novo amigo, o Falcão. Juntos, eles descobriram que um alto membro do Conselho de Segurança Mundial, Alexander Pierce, tinha abandonado Fury e estava prestes a usar o Projeto Insight para permitir que a Hydra dominasse o mundo. Ah, e foi aí que eles toparam com um soldado invernal. Vamos lá para a segunda parte, né? Galera, deixa o seu like aí já no vídeo, tá beleza? Se você estiver gostando do vídeo aí, dê um like para ajudar a gente aí, beleza? Deixa o seu comentário também, que é muito importante para mim, tá certo? Quando eu acabar essa parte aqui, que faz parte das missões principais, né? Que é de modo história, a gente vai fazer os tijolos vermelhos, vamos ver aí na captura dos tijolos vermelhos, beleza? Vamos caçar eles aí, que precisa deles para a gente ter dinheiro aí dobrado, triplicado, aí que está osso. Para poder comprar os personagens. Pô, tem bastante moeda aqui, pega, pega. Caramba, tem que quebrar. Ah, tem que construir um negócio aqui, vamos lá. Isso, vamos embora. Ixi, tem que ser ela. Cadê você? Nossa, está enganchado, enroscado ali. Opa! Vai, 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 vai. Vou pegar para a América. Vai, fi. Nossa. Vamos pegar isso aqui, vai. Pronto, agora vamos construir um bagulho. Vai, 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 vai. Agora vocês vão ver o que é pôr para tosse. Ó, acertar os carinhas primeiro. Vamos. Agora vamos pegar você. Isso, aí. Ó, os caras enfiou o helicóptero no prédio, velho. Não, esses carinhas aqui enchem o saco, velho. Toma. Eee. Nossa. Pega. Corre, corre para cá. Aí, agora sim. Toma. O que é para a gente fazer agora? Ah, tá. Cadê você? Capitão América. Vai, 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 vai. Não, não, fi. Bolinha. E aí, agora foi. Pega as mulheres, pega, pega. Ó, os caras estão descendo a linha, velho. Vai daí, velho. Construir o que? Ah, um carro, gosta. Ah, o que é isso? Avião, casa lá. Nossa. Um hidrocóptero, eu acho que é o nome desse negócio aqui. Vai lá, fi. Nossa. Tó. Nossa. Pega, pega. Isso. Agora o negócio vai ficar louco, hein. Tó. Nossa. Caramba. Conforme a luta avançou, a identidade do soldado invernal foi dramaticamente revelada. Era James Barnes, o velho amigo de Steve. Como resultado dos experimentos do Dr. Arnisola, Buck sobreviveu à queda do trem e sofreu uma lavagem cerebral para servir a hidra. Depois de escapar da equipe Strike de Brockhamlow, o capitão e seus amigos se reuniram com Maria Hill e Nick Fury para bolar um plano para deter o projeto em site. Sua única esperança era reprogramar os aeroportos e aviões para que um destruísse o outro, encerrando os planos da Eidre. Após muitas batalhas, o capitão e o falcão se aproximaram do último painel de controle, mas deram de cara com um soldado invernal. Não me obrigue a fazer isso. Você é meu amigo. Você não é meu amigo. Você é minha missão. Você não é meu amigo. Quebra, 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 vamos lá então. Nossa, quebrei o capitão Américo. Vai estar com a máscara, né? Vamos, nossa. Vamos lá. O que ele puxa? Será que ele mesmo puxa? Que legal. Vamos lá então, puxar aqui já era. Força, força. Quebrar essa aqui que eu não quebrei. Pronto. Olha lá, capitão. Pronto, ligamos um ou outro ali. Quebra tudo. Cadê? Deixa eu pegar o falcão. Tá mais bravo. Vamos pra cá. Deixa eu ver aqui. Quebra, quebra. Deixa os carinhos de novo. Ai, não cai não. Sobe. Ai, caramba, tá bíblico. Pronto, agora você vai ver. Aê, toma. Tá no meio. Cadê o outro? Capitão Américo tá se matando. Pegar o cara aqui, só. Aê. Vou levar esse negócio aqui também. Ó, vai levar. Os caras cegos, tá tirando o porco. Toma. O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu ver. Vamos subir aqui, vai. Ah, tá. Tem que puxar ali, ó. Vamos lá, então. Puxa. Quebra. Quebra, quebra, quebra. Acho que agora não tem que ir do outro lado lá, hein. Deixa eu ver. Ó. Pra cá. Ó, o capitão bugou. Vem, capitão Américo. Tá louco. Vou pra cá. Agora é essa aqui, né. Vamos quebrar, então. Ó, falcão. É, nossa. Doidão, velho. Pegar aqui essas moedas. Beleza. Vamos construir o quê? Ah, mesmo esquema do outro lado lá, ó. Vamos puxar com ele aqui mesmo. Força, força. E aí, cadê o capitão Américo? Tá lá enroscado ainda. Vamos, capitão. Chegou atrasado, hein. Agora tem que acertar ali, isso. Agora eu quero o falcão. Vamos. Quebra. Os caras também. Toma. Nossa. Força. Nossa. Olha os caras. Vem, vem que vem regação atrás, mano. Não toca pra merda. Faz nada nos caras, velho. Nossa. O cara tá vivo aqui ainda. Caramba, velho. Morre, feio. Moeda. Olha o cara aqui de novo. Sai. Nossa. Que doideira. Vamos subir ali. Opa. Moeda roxa. Essa moeda roxa dá bastante dinheiro, hein. Vai dar tudo. Pronto. Pronto. Agora vamos puxar essa outra aqui pra ligar o outro pedaço aqui. Vai pra parte. Vamos descer rapidão. Deixa eu quebrar aqui, cara. Tem um monte de coisa aqui, ó. Febra, febra. Pronto. Vamos descer lá agora. Isso. Isso. Isso, tem que ser o Capitão América. Cadê o Capitão América? Vivo perdido, velho. Nossa. O cara chegou do nada. Olha uma porrada nele ali, meu. Ó. Batalha desse cara. Toma. Você me conhece. Nossa. Você me conhece desde sempre. Vamos subir aqui, se é que sobe. Eu ficarei com você até o fim. Tem nada pra cá. Beleza, vamos lá. Ó. Ó. Ótimo. Vai, Capitão. Vai, Capitão. Vai, Capitão. Ó, Caramba. Ei, mano. Vai, filho. Nossa. Olha lá. Demorando, mano. Cadê o nosso camarada? Vai, 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 pega ele. Vai, 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 pega ele. Toma, vai, vai, vai. O cara vai ali, parece que ele não resolve nada. Ó, como vai levar tira agora? Toma. O Capitão América e o Soldado Invernal terminaram sua batalha épica quando o Capitão decidiu que não queria machucar seu amigo e se recusou a reagir. O Projeto Insight foi interrompido quando os aeroporto-aviões foram derrubados, mas no processo, a S.H.I.E.L.D. foi completamente destruída. É claro que não esperavam por essa. Ah, mas tudo bem. Já consegui um emprego novo. Eu sei que estava preocupado comigo. O Capitão América e o Falcão caíram do aeroporto-aviões, mas foram salvos do mar por Bucky. Será que ainda há esperança para ele? Vocês provavelmente estão se perguntando como eu sei disso tudo. Bem, digamos que eu more ao lado do Steve e seja um tipo de vizinha bisbilhoteira. Você quer ir sobre esse jeito? Muito louco, cara. Da hora. Completamos aí o último nível das missões principais, falta de visão. É isso aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, favorita e deixe seu comentário aí. Deixe um like clicando no gostei, compartilhando nas redes sociais. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.